Fala aí galerinha, beleza? Quem foda de player junto aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de full pvp Meu Deus, o negócio tá muito louco, eu tô muito viciado disso daqui, meu Deus do céu Minha voz tá meio forte, sei lá, é porque, caraca, tô cansado Mano do céu, hoje é o quinto, sexto vídeo que eu gravo e preciso gravar mais outro ainda E também, eu tô jogando muito isso daqui, vocês não tem noção Mano, eu já tô, olha só, já tô de herbalismo aqui nessa bagaça, cadê, mano? 105 E eu tava vendo aqui, olha só, no mercado, tem esses ossos vendendo aqui por 9 mil O Tuzin BR, vamos comprar aqui, ó, custa 9.500, que daí eu vou usar como Bonnie Mil Ele com certeza tem spawner de esqueleto já, aqui custa 31 Ah, vou comprar tudo, não quero nem saber Deixa eu ver se tem mais osso, não, ó, tem chave por 1.500.000, essas lá, não vou comprar não Tem uns machado aqui, no barra, eita, tem uns machado aqui no barra mercado, mesmo de encantamento Um monte de coisa, ó, P5, não, P4, na verdade, eu acho que vou comprar um P4, hein Ah, vou comprar aqui, que é bom pra PVP, deixa eu ver se tem mais P4 Nossa, 500.000, velho, acho que eu vou comprar, porque uma botinha dessa, tá ligado, né? Mano, uma picareta, 10 milhões essa picareta aqui Meu Deus, mas também a picareta ali é bolada demais Tem machado com afiação 5, bem OP E eu tô falido, galera, acabou todo o meu dinheiro Antes disso, deixa seu like aí, que isso é muito importante Tô me esforçando ao máximo pra trazer vídeo todo dia E galera, bem provável que nesse domingo não tenha vídeo Porque eu não gosto de postar vídeo domingo, não sei porquê, eu não curto Então, segunda volta normal E bora jogar aí, galera, que o servidor tá bem gostoso Tô bem viciadão aqui, véi, quase todo momento online aqui nessa bagaça Que tem que adiantar vídeo, então você tem que ser muito ligeiro Tipo, da minha visão Deixa eu guardar aqui, esse capacete e a botinha aqui E vamos ver aqui os presentes aqui da galerinha Vamos ver se tem bastante presentes aí É, tem uns presentes aqui, vamos ler Salve para o vídeo Valeu, mano Faz farm de fungo Ah, não sei, mano Tô de melancia e tá dando mó trampo Salve pro Blood Rain Blood Rain Todoroki Valeu, machado Mano, machado afiação 5 Love you Mandar salve xx Memb Valeu E uma picareta de diamante Lápis azul Lixo Fazer que a gente já pega e já coloca aqui já E verdade, galera Eu preciso também fazer mais inchada Por causa que minhas inchadas já quebrou tudo, mano Aqui nem tem inchada Vamos ver aqui o arp Aqui minhas Vamos aqui na madeira primeiro Vamos quebrar aqui uma madeirinha Preciso de uma E também de diamante Beleza Vou catar uma picareta de graça aqui De ferro mesmo Não quero nem saber É só pra gente conseguir um diamantezinho só Ó, vou pegá-la aqui E aqui já tem diamante Essa daqui Eu tô aqui no meu PH, ó PH2 Se você quiser vir aqui assim É PH2 alone player E galera Olha o tamanho dessa bagaça aqui Mano, do céu, véi Que trampo Na boa Eu tô fazendo aqui, ó Tô ali já nessa parte aqui Caraca, véi O negócio é muito demorado Ó, preciso acabar de tirar aqui Deixa eu ver se essa parte aqui Tá toda arada Tem que arar aqui agora Quero lotar uns boas aqui junto com vocês Eu tô lotando aqui Eita, pega Nossa Tá até aqui lotado Beleza É que eu tava Tipo Eu transformava as melancinhas em semente E já ia plantando já Eu vou fazer um pouco aqui junto com vocês Que é pra vocês verem aqui Como o negócio é doido Mano, é um trampo Doidinho, véi Na moral Vocês vão ver Vou fazer aqui um andarzinho aqui junto com vocês Daí vocês vão ver assim Como o negócio demora um pouco, tá ligado Que nem Vamos acabar esse daqui Ó, vamos começar um do zero E vamos fazer tudo aqui de uma vez Daí a gente vai ver o tempo que demora E nesse tempo eu vou tentar conversar com vocês Eu posso tá falando muita coisa nada a ver Por causa que, mano Tô com sono da hora, véi Na moral Mas galera Deixa o like aí pelo esforço Isso é muito importante O apoio de vocês ajuda muito Até hoje Que eu tô gravando esse vídeo aqui Eu não postei o primeiro vídeo ainda no canal Vai ser dia 4 Ó, você vê que data é dia 3 Só que é muito doido Tipo, quando você estiver vendo esse vídeo aqui Você vai falar Oxi Mano, é uma viagem no tempo Então, continuando falando Eu não sei se o feedback foi bom Mas, cara Tomara que seja Por favor Vamos vir aqui agora Colocar as sementes de melancia Ah, e eu tive uma ideia Eu vou fazer duas fileiras Ó, essa fileira aqui E a outra Que é essa daqui do canto Que daí Uma eu vou colocar bone mil E a outra não E daí a gente vai ver o tempo Que vai demorar a outra pra crescer Sei lá Tipo, uma diferencinha Que bone mil eu não tava usando Entendeu? Eu ia Só arando Plantando E deixando crescer Tá ligado? Que nem, ó Deixa eu ver Já tá tudo pronto já, ó Caraca, ó Que nem essa daqui, ó Olha isso aqui, ó Ela já tá Mais ou menos Ela não demora tanto pra crescer e tal E nossa Tipo, a outra para ali Eu tô fazendo uma aqui Mas dá nada Uma hora eu vou chegar aqui nessa parte Agora é só puxar aqui a glowstone Que daí fica bem clarinho É bom colocar isso daqui Por causa que daí Tipo, você só vem aqui no meio Não fica indo pra cá e tal E também fica bem clarinho Então é bonito Aí um lado Agora se a gente fazer o outro aqui Beleza Já passei aqui de dois lados Aqui tá crescendo E aqui agora a gente vai plantar Beleza A areia agora tem que plantar aqui Pronto Agora nesse daqui A gente vai colocar bone mil Vixe, acho que vai gastar muito bone mil, cara Porque não é só uma vez Que clica um monte, ó Tipo Média O máximo é três vezes A mínima é duas Vixe Caraca Daí tem que ter muita sorte pra ser uma só Nossa, véi Aê Acabei Fiz em tudo Eu vou aproveitar, ó Esse daqui, esse lado aqui Nem cresceu ainda Tá entendendo Mas eu vou aproveitar Vou usar tudo esses bone mil aqui Porque eu vou fazer o que, ó Quer ver Eu vou recolher uma fileira junto com vocês E olha só Vamos reparar nesse lado aqui Quando eu voltar Ó, eu vou recolher uma fileira ali embaixo Tipo Essa fileira toda assim que eu falo Tá entendendo E a gente vê Vou recolher essa daqui E a gente vê o tanto que vai tá crescido lá Só pra vocês terem uma noção Ó, tô 107 já de herbalismo Dá pra poupar bem Bem fácil, véi É bom isso daqui Quando a gente acabar de recolher toda essa fileira aqui A gente volta lá em cima pra ver o estado que vai tá E também o objetivo desse vídeo é que a gente vender bastante baú de melancia E eu acho que ainda hoje a gente, que é possível a gente chegar em 2 milhões A gente tá com 11 mil ali Que eu gastei muito dinheiro Já lotou já Vamos subir lá Lá em cima que eu tô guardando as coisas Já tamo nesse baú aqui Fazer mais um baúzinho aqui Só por enquanto Ó, esse baú aqui Pra colocar essas coisinhas aqui Pra gente recolher ali embaixo Provavelmente no final desse vídeo Que eu ainda chego em nível 120 De herbalismo E vamos ver o MC Top Que eu acho que é interessante Vamos ver o MC Top de herbalismo Se eu chegasse em 151 Eu passava a STG Member ali Júnior O primeiro tá com 306 Dark Flemé MC Top Total O maluco já tá Nossa senhora QQ Gaming 144 Tá 1032 Meu Deus do céu Eu acho que se eu pegar aquela picareta full 10 E emprestada de novo Eu acho que eu consigo upar muita mineração Na mina de esmeralda Por causa que lá Vocês viram Ganha muito mais XP de mineração E é só esmeralda lá também Então Caraca, véi Dá pra gente conseguir MC Top O nível de mineração subir muito mais Só que o foco principal é que Sei lá Eu tô focando um monte de coisa de uma vez Não tô tendo foco Tipo Tô aleatório Mas e que tá Se a gente quiser Vamos ver aqui MC Top Mineração Minerar Rei Snoopy 332 Meu Deus Se a gente quiser upar mineração É mina de esmeralda Olha só Limpinho Daqui a pouco nasce alguma melancia aqui Tá faltando só mais uma fileirinha ali Mas o inventário já tá cheio E olha só que interessante A gente já podia ir pra segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima E a oitava aqui colhendo Que daí a outra já tava Começando ali de novo E até chegar na última aqui demora E olha só Essa daqui já tá tudo pronto E olha aqui ó Tipo Nem deu Deu uma crescidinha em tudo aqui em geral Que não ficou pronta ainda Entendeu? Só pra vocês terem uma noção do tempo que demorou Vamos gastar esses itens aqui de volta E agora vamos acabar aqui Agora eu gostei bem menos Por causa que já tava já Numa fase de crescimento Um pouco mais alta do que O inicial Saca? Tipo Teve uns aqui que eu usei Um boni mil Acabar de plantar aqui E vou acabar de usar os boni mil Aqui nessa parte aqui Tá faltando dois Vixe pior que nem tem Ó Vamos quebrar aqui Duas sementezinhas E prontinho Pronto Acabou Vamos guardar aqui Desculpa que eu posso tirar Beleza Vamos recolher a segunda parte aqui Ó Tô nível 119 Vou chegar a 120 Agora Já chegou Pro vídeo ficar legal Vamos vender Deixa eu ver quantos baús que tem aqui Já Que dá pra gente vender A gente tem aqui A gente já tem aqui 16 baús duplos completo Vamos chegar a 20 Tá faltando pouco Falta lotar isso daqui Essa fileira aqui na verdade A gente já consegue vender 20 baús de melancia E ganhar uma graninha da hora Então é só a gente lotar isso daí E já fica de boa Mais uma fileira já foi E meu machado também Ele já tá um pouquinho ruimzinho Varra fix Ótimo Novinho Falta só um pouquinho pra lotar Então vamos lotar essa bagaça agora Que agora tá muito facinho Ó Vou pegar de qualquer canto aqui Vai crescer de novo Então vamos regaçar aqui mesmo Pronto Praticamente lotado Então a gente tem um total aqui de 20 baús Mais esse baúzinho aqui Então vamos começar a vender Tudo essa bagaça aqui Véi O negócio vai ser doido Vai dar 90 mil 82 Por causa que eu não tô com o inventário lotado Mas eu vou com o inventário lotado Que vai ser bem melhor Então vamos lotar o inventário aqui E vamos começar Beleza Mano tá faltando muito pouco Pra chegar em 3 milhões Então eu vou chegar agora em 3 milhões Formar 3 milhões aqui junto com vocês É só a gente lotar o barra baú E também eu nem tô sentindo fome Então eu posso tirar essa carne aqui E vamos limpar tudo isso daqui Quebrar todas as melancias aqui O objetivo é a gente lotar o nosso baú e o nosso inventário O barra baú Daí Nossa A gente chega facinho Mais um E lotei o inventário Agora se a gente vender Que a gente vai chegar em 3 milhões Um cliquezinho Mais outro cliquezinho 3 milhões Na conta Ai que delícia Se eu chegar em 5 milhões Eu entro no money top E véi Farmamos muito Eu pretendo farmar muito mais em off Provavelmente eu vou chegar No próximo vídeo Eu já tá no money top Que esse é o objetivo O negócio começa a ficar interessante E galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Também Bora jogar aí no servidor Que tá muito interessante Tá da hora E também se você quiser adquirir cash aqui no servidor Pra comprar VIP Ou outras coisas Passa aí na descrição Que tá o link da loja E é nóis Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau